Muito bom dia! Que coisa boa! Estamos chegando ao vivo! Nessa manhã de segunda-feira, abrindo a nossa semana. Hoje, dia 9 de maio. Saímos aí de um final de semana de comemorações, né? Do dia das mães ontem. Aliás, quero aproveitar e mandar um beijo pra minha mãe, porque eu não mandei na sexta-feira, então vou mandar hoje. Mãe, um beijo! Parabéns pelo dia das mães. Te amo muito. Que você continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Beijo enorme, meu e da minha irmã, é claro. Agora, o dia das mães foi muito bom. E eu sei que as mamães ganharam presentes diferentes, né? Os presentes foram muito criativos. Aliás, o Você Bonita contribuiu pra alguns presentes. Vocês sabiam disso? É, muita gente tirou ideias aqui das pautas que a gente realiza no programa pra presentear as mamães. E hoje, um dos assuntos que nós vamos falar aqui é um assunto que eu tenho certeza que as mamães ganharam. Vocês já ouviram falar daqueles vales que existem, que você compra aí numa clínica de estética e tal? E aí, a pessoa pode escolher que tratamento de beleza ela quer. Eu achei a ideia muito legal e hoje, já já, agora no primeiro bloco, a gente vai falar sobre massagem com pedras quentes. Mamãe, se você ganhou dos seus filhos aí uma opção, de repente você curte a massagem com pedras quentes e pode escolher pra realizar aí, nessa semana, na próxima, no tempo que você tiver. E no segundo bloco, o assunto também é legal. Quando a gente vai cortar o cabelo? Dá uma certa aflição. Às vezes a gente não sabe se o corte vai combinar com o nosso tipo de rosto. Tem gente que tem um rosto redondinho, um rosto mais triangular, um rosto mais quadrado, um rosto mais reto. Enfim, existem vários formatos e hoje a gente vai descobrir o tipo de corte que combina pra cada tipo de rosto. Isso é muito legal, porque daí a gente já não fica na dúvida, né? A gente tem o cabeleireiro, já temos a modelo, vamos fazer o corte aqui no ar, aqui no programa e se você tiver alguma dúvida, você pode mandar o seu e-mail pro vocêbonita.com.br Hoje eu não vou falar de futebol, é segunda-feira seguida de clássico, mas eu não vou falar de futebol, porque a final ainda não aconteceu. Aliás, eu falei pros meninos, eu pensei que era um jogo só, ainda tem o jogo da semana que vem. Então na outra segunda a gente comenta um pouquinho sobre futebol, que vocês sabem que eu gosto, né? Mas então vamos começar o programa falando dessa massagem de pedras quentes, que eu achei muito legal, recebo mais uma vez no programa, Andresa de Paula Esteticista, seja bem-vinda. Tudo bem? Bom dia. Eu recebo a modelo Isa Márcia, que na verdade vai passar bem a beça, né? Com essa sessão. E também a terapeuta Fernanda Varenga, seja bem-vinda. Bom dia. Prazer recebê-las, meninas. Adorei a ideia. A Isa já tá aqui deitada, relaxada. E as nossas pedras estão aqui. Antes da gente começar a mostrar elas aqui, Andresa, conta pra mim, o que significa este início de tratamento? Por que elas estão aqui numa base térmica? Então, as pedras estão na manta térmica, que a gente pode usar a manta, tem alguns aquecedores elétricos também, que são umas panelas, que elas ficam na água. Tá. E aqui elas ficam aqui, porque a temperatura delas ficam quentinhas. As pedras, você pode usá-las quentes ou frias. Cada um tem sua indicação. Perfeito. Então, esse é o tratamento com pedras quentes. Pedras quentes. Pode começar, então. A gente vai iniciar no pé, né? Que você me disse. A gente começa... Como funciona a massagem? A gente começa as pedras assim, fazendo o reconhecimento das pedras no corpo da cliente. Porque a pedra é energia. E o nosso corpo tem energia. Então, a gente vai entrar em sintonia com a energia das pedras, em sintonia com o nosso corpo, né? Olha que bacana. Então, assim, tem uma troca energética... Uma troca energética. Nesse início. Exatamente. Tá. E aí, cada procedimento é colocado, é feito, a gente pode fazer a massagem relaxante com as pedras quentes, pode fazer a massagem modeladora com as pedras quentes, a gente pode fazer a drenagem linfática com as pedras quentes. Você pode aliar esses tratamentos. Aliar os tratamentos. Perfeito. Mas a pedra quente, ela é super legal, porque promove um relaxamento profundo. Então, a gente começa, porque ela é bem quentinha, a gente vai entrando em sintonia com o corpo, com a mente, e aí a gente vai tendo uma massagem bem relaxante mesmo. Nossa, que delícia! É gostoso. Nossa, só... Eu acho, assim, não só porque ela tá quentinha, é até mais confortável, né? É, super confortável. A sensação é mais gostosa do que com a pedra fria. E os benefícios com a pedra quente, então, são maiores ou são diferentes? São diferentes. Cada um tem o seu protocolo, a sua indicação, né? Então, o que a gente tá fazendo? A Fernanda tá... Ela troca as pedras? Troca as pedras por causa da temperatura. Perfeito. Então, a gente tem que estar sempre com a temperatura quentinha pra cliente sentir o relaxamento. E ali ela faz o toque das pedras pra poder destagnar as energias, que são as energias ruins, né? Na verdade, a gente vai tirando a energia ruim da cliente e vai... Introduzindo uma boa. Com relaxamento. Exatamente. Que é a energia da pedra. Agora, você tá utilizando aqui pedras diferentes. Isso que eu achei legal. Então, assim, qual a diferença dessas pedras e por que a gente tem pedras diferentes? No caso, essas pedras aqui são vulcânicas. Tá, essas maiores. São pedras vulcânicas. Ela tem essa cor. Tá. Por ser vulcânicas, né? Então, ela tem uma temperatura maior. Elas pegam temperatura e permanecem com a temperatura por mais tempo. Perfeito. Então, pra gente trabalhar, é mais gostoso. A cliente sente um relaxamento maior por ela ficar mais tempo. E principalmente na hora que a gente coloca as pedras na parte do relaxamento, que a gente deixa... Que é no final. No final. A gente deixa a cliente relaxando com as pedras. Ai, gente, que delícia. A quentinha tá muito gostosa. É super gostosa. E essa daqui é a pedra de ágata. De ágata. Essas são as de ágata. E qual a diferença? E aí a gente tem várias cores de pedras. Que a gente tem as pedras verdes também, que a gente trabalha a cura. Então, cada pedra tem um significado no corpo. Ah. Para o trabalho. Ah, é? É. Então, a gente trabalha muito com a pedra de ágata e as vulcânicas. Que a ágata dá para você fazer tanto relaxamento, como a modeladora, a drenagem linfática. E aí a gente trabalha também com os movimentos relaxantes, né? A gente faz um movimento tipo um peixinho também, que vai drenando a pele e dando um maior relaxamento para a cliente. Então, benefícios, relaxamento, tanto muscular como o relaxamento geral do corpo, né? Exatamente. Para você ficar leve, né? Isso. E a drenagem, então, ela pode ajudar a liberar um líquido retido no corpo. Libera o líquido retido do corpo. Por quê? Porque aquece e ajuda na linfa. Então, vai tendo um... como que fala? Vai levando a linfa, né? Vai levando o seu devido lugar e vai eliminando as toxinas. Nossa. Então, assim, por aquecer e melhorar até a circulação, ela tem um efeito ainda melhor para a drenagem linfática. Ainda melhor. Do que só com as mãos. Do que só com as mãos. A mão aquece. E a pedra já quentinha, então vai relaxando mais. Muito bom. Quando a gente trabalha na redutora, a gente pega a pedra e faz um trabalho mais forte, mais pressionado. Tipo cintura. Cintura. Dá para fazer uma redução muito legal. Já o movimento que a Fernanda está usando, já dá o relaxamento e trabalha também na redução. Nesse caso. Olha que legal. Principalmente nas regiões que são regiões que têm uma flacidez maior, principalmente no corpo feminino, né? É. E vamos então mostrar como é a parte do relaxamento, que acho que é a parte das costas, para ficar bem legal. A gente vem para o relaxamento das costas. E me conta, Andresa, tem alguma contraindicação? Olha, ela já está quentinha aqui. Está quentinha. Tem alguma contraindicação, algum grupo que não possa fazer, ou ela é indicada para todo mundo, gestante pode fazer? Olha, gestante pode até fazer, mas não é muito legal, porque qualquer coisa que venha acontecer depois com a gestante, aí pode falar que são as pedras quentes. Certo. Mas ela tem um relaxamento profundo. E gestante precisa de relaxamento, porque tem cansaço nas pernas, incha muito. Então, quando a gente está grávida, a gente tem um cansaço maior nas pernas, né? Então, se a gente fazer essa massagem nas pernas, com certeza o relaxamento é bom. E aí, o que a gente não pode fazer em pessoas que têm pressão alta, por quê? Com a temperatura da pedra, a pressão tende a subir. Entendi. E se a pressão também for baixa, se a pessoa tiver pressão baixa e a pedra estiver muito quente, a pressão cai. Cardíacos também não é muito indicado, porque pelo problema do coração, tem uma certa energia também, né? Que envolve a pedra. Envolve tudo isso. As crianças podem fazer? Olha, pode fazer, sim. Mas a gente não costuma fazer muito. Então, é assim, pode fazer uma brincadeirinha, uma chantalazinha, mas assim, dependendo... Dez minutinhos. É, coisa bem rápida. Tá. Quando a gente passa para as massagens, para o relaxamento, que a gente vai deixando as pedras na cliente, aí a gente costuma deixar 15 minutos as pedras no lugar, deixando o relaxamento já a ferro. Vamos mostrar? Para poder a cliente ficar relaxada. Aí, então quanto tempo dura a sessão? A sessão, em média, uma hora. Tá. Aí, cada pedra a gente vai colocando. A gente tem uns chakras para colocar também. Só que se a gente for entrar nos chakras, é mais profundo. E o tempo é curto. Não conseguimos falar de todos. Mas então você volta para uma próxima a gente falar dos chakras? A gente fala dos chakras. Que interessante. Os chakras são... Bom... É energia, né? É energia pura. E é legal quando a gente consegue ativar isso... Exatamente. Para ter um resultado melhor, né? E aí, com a ativação dos chakras, a gente entra na energia, porque a gente... Com a energia da gente e a energia das pedras, fica o relaxamento. Então aqui, o que a gente faz? A gente deixa as pedras aqui, para quê? Que são 15 minutos de pedra, a cliente já entra no relaxamento e aí ela fica super tranquila. A hora que ela sai daqui, ela sai pisando nas nuvens. Por quê? Porque é um relaxamento intenso mesmo. Intenso, profundo. Profundo mesmo. Que coisa boa! Eu gostei porque ele une dois tratamentos, duas técnicas, que é... Pode ser a drenagem com a massagem, utilizando a pedra. Fora que é gostoso no corpo também, né? É, você sente. Um pouquinho só para você... É, é. Você quer aproveitar um pouquinho? Claro. Gente, é muito bom. Fazer nas mãos feitas. É muito bom. Na mão também. A gente pode fazer nas mãos, no rosto, na cabeça. No rosto! Gente... Já no tratamento facial, a gente pode usar as pedras quentes. Para quê? Porque a gente trabalha na flacidez. Na flacidez da pele no rosto. Na flacidez com as pedras frias, no caso, né? Vamos fazer um dia? Você volta, Andresa, para a gente mostrar no rosto. A gente faz as pedras frias no rosto. Porque é tão bom descobrir que existe isso a nosso favor, para a gente viver melhor, né? De repente não é uma coisa que a gente... Até porque pode não caber no orçamento fazer todo dia, toda semana. Mas de vez em quando... Não, mas cabe. Super legal. Tem preço legal? Tem preço legal, a gente faz lá. E olha, mesmo que você faça assim, uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 10 dias, você está promovendo aí o bem-estar, né? Uma sensação boa para você passar o dia bem. E o resto dos dias, os próximos 10 dias, melhor ainda. Eu acho muito legal. Parabéns. Gostei da técnica. Eu vou dar para vocês agora o telefone da Andresa. É o seu celular? Pode ser. Pode ser? Está aí e vai tocar, hein? O telefone da Andresa é 0, operadora 11, 8699-0167. 8699-0167. Olha, vale a pena. Eu já estou assim, ó, diretora. Estou assim já. Deu até o soninho. Obrigada. Adorei. Volte sempre. Obrigada, Isa. Fique tranquila, relaxando. O espaço é todo seu. Andresa, obrigada mais uma vez. pelas explicações e pela técnica. Te espero numa próxima. Valeu. Feliz dia das mães para você. Atrasadinho, mais vale, né? Então tá bom. Olha, que coisa maravilhosa. Você é bonita assim. A cada dia a gente aprende a começar a semana com uma técnica de relaxamento, com a sensação que a gente pode criar um momento, nem que seja uma horinha do nosso dia, mas dedicada ao nosso corpo, à nossa mente, à nossa tranquilidade. Isso faz bem. Vocês não têm ideia. A gente chega no final do mês e a gente não tem ideia o quanto a gente ganha com isso, né? Inclusive rejuvenescimento. É, a gente ajuda aí o corpo a não envelhecer tão depressa. Então vale a pena. Agora, vale a pena ficar ligadinha no Você Bonita. Não saia daí, que no segundo bloco a gente vai falar de cortes de cabelo para tipos e formatos diferentes de rosto. Então você vai ter a sensação de escolher um corte que vai ser feito para você. São só dois minutinhos. Até de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho